Música Manhã, tal bonita manhã Na vida, uma nova canção Cantando sob teus olhos Teu riso e tuas mãos Pois há haver um dia Em que vidas Nas grudas do meu rio lular Que só teu mal procurou Vinha uma voz Falar dos beijos Espertitos nos lábios teus Música 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 Pois és haver um dia em que lidas Nas codas do meu violão Que sou teu amor procurou Vim uma voz falar dos beijos Os perdidos nos lábios teus Os perdidos nos lábios teus Os perdidos nos lábios teus Os perdidos nos lábios teus